Épocas de reforma, épocas de reconstrução são marcadas por intensas lutas, oposição, cansaço, mas também são marcadas por momentos de despertamento e revitalização espiritual. Na leitura de hoje, nós vamos ver isso acontecendo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando sobre o seu coração. A nossa leitura de hoje é uma leitura muito emocionante. Nemias, capítulos 8 a 10. É uma época de reforma, uma época pesada, onde o povo tinha que trabalhar no muro com a mão e com a outra eles estavam guerreando por causa de seus oponentes. Apesar disso, era uma época de grande vigor espiritual. E uma das razões é que o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles puderam reconstruir os muros da cidade, as próprias casas. Eles puderam reedificar o templo do Senhor, invocar a Deus, adorar a Deus no templo de Jerusalém. Essa época, então, era marcada por um vigor espiritual, por um desejo de buscar a Deus. E no capítulo 8 mostra que coisa maravilhosa aconteceu naqueles dias. O texto diz que eles se reuniram como se fosse um só homem, na praça. Todas as pessoas estavam lá. E foi lido, então, no livro da Aliança, desde a alva até o meio-dia. Você já parou para pensar as pessoas preocupadas em ouvir a voz de Deus a manhã inteira? E o texto de Esperante, homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não estavam ali só como um ritual. Seus corações estavam compungidos diante da palavra de Deus que estava sendo anunciada. Esdras, que era o sacerdote, lia as palavras, ele bendice ao Senhor, ele orou a Deus. E todos ficavam ali maravilhados, recebendo as explicações, de maneira que todos que ali estavam pudessem entender aquilo que se lia na lei de Moisés. Os líderes do povo de Deus daqueles dias, então, disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteéis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras de Deus. E eles prosseguem, comam, festejem, glorifiquem a Deus. Deus, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo, então, estava feliz, mas a sua felicidade era compungida. Eles choravam, eles riam, eles estavam maravilhados com o que Deus estava fazendo com eles. Afinal de contas, eles passaram 70 anos no pior cativeiro da Babilônia. E agora eles voltaram, sua consciência está clara de que Deus foi misericordioso com eles. E então, eles começam a invocar a Deus naquele dia. Ao lerem as Escrituras, eles viram que havia festas que Deus havia predeterminado, como a festa dos tabernáculos, que era celebrada durante uma semana inteira, onde eles ficavam em cabanas, em tendas. E, de imediato, eles já começaram a fazer isso. É muito interessante que, depois de passar aquele período, Esses sete dias, o texto diz que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no Livro da Lei, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por sete dias. E ao oitavo, houve a Assembleia Solene, segundo o prescrito. E eles celebraram o Shabá, o dia de descanso. Só que esse descanso, para eles, não era ir para casa dormir. Era ficar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus. O texto, então, diz que, ao concluir o período da festa dos tabernáculos, essa Assembleia Solene do Shabá, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no Livro da Lei de Deus uma quarta parte do dia. Você sabe o que é ficar três horas lendo a Bíblia? Uma quarta parte do dia. E ali estavam eles. Então, nós temos na sequência do texto uma linda oração de confissão, o povo de coração contrito, se humilhando diante de Deus, confessando seus pecados, ao verem que Deus foi generoso para com eles. Repetidas vezes nessa oração, eles fazem lembrança dos seus pecados, dizendo, olha, a gente fez isso, a gente se deu mal, a gente deixou de observar os preceitos de Deus e a gente colheu aquele mal que a gente semeou. Mas Deus, em sua misericórdia, se estendeu a nós. Então, nós temos uma oração belíssima de confissão na sequência do texto que mostra como Deus é generoso, como Deus é bondoso. E, ao mesmo tempo que o povo estava vivendo aquele período de reconstrução, eles ficavam imaginando, se nós nos apartarmos de Deus, coisas piores poderão vir sobre nós. Que época gloriosa! Uma época de reforma, de revitalização, uma época de renovo espiritual sobre o povo, onde as pessoas tinham o ânimo para trabalhar. A alegria do Senhor era a força deles. E eles puderam pegar uma cidade completamente destruída e agora está com o templo redificado, muros levantados, casas edificadas para a glória de Deus. Isso não é obra humana. O coração humano não consegue produzir esse ânimo, esta alegria. É obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso mesmo devemos, como aqueles irmãos do passado fizeram, orar, confessar a Deus nossos pecados, nos humilhar diante de Deus. Pois Deus pode agir com misericórdia para conosco. Deus pode despertar as pessoas para viver para Ele. Deus pode fazer um grande despertamento espiritual, revitalizando o seu povo, revitalizando a sua igreja nos nossos dias. vivemos uma época onde as pessoas têm morosidade, onde as pessoas não estão tão preocupadas em ler as Escrituras, em levar a sério os preceitos de Deus. Vivemos uma crise ética do povo evangélico sem precedentes, pessoas que dizem que são sem ser. Eles falam, mas não fazem. Eles têm discurso, mas não têm prática. Ou seja, isso atrai a ira de Deus sobre nós. Devemos, sim, nos humilhar diante do Senhor. É o próprio Senhor Jesus quem diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Precisamos revitalizar o nosso coração. E a gente não faz isso. Isso é obra do Espírito. Portanto, oremos, busquemos a Deus, nos humilhemos diante do Pai, para que Ele opere em nosso coração arrependimento verdadeiro, nos leve a nos prostrar diante dEle, a passar horas e horas meditando em Sua Palavra, querendo entender a Sua vontade e se submetendo ao que Deus prescreve para cada um de nós. Esdras e Nemias viveram uma época de reconstrução, onde Deus fez uma grande obra em seus dias. Cristo pode fazer grandes obras e ao longo da história tem feito e Ele deseja fazer através da minha vida e da sua vida. Nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus. Invoquemos o nome do Senhor. Nos humilhemos mais do que o que já temos feito. Não estamos suficientemente humilhados. Precisamos nos prostrar diante dEle, não com pano de saco e cinza, mas com corações rasgados, humilhados, confessando nossas faltas, implorando a Sua ação em nossas vidas, em total dependência do Espírito de Deus. E queira Deus acender uma centelha de Seu amor nas cinzas dos nossos corações para que eles possam novamente serem incendiados por um santo desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e estender a mão ao próximo como uma expressão de espiritualidade. Que Deus abençoe Sua vida, levando-o a refletir seriamente nas leituras desse dia.